Música Situado em um dos bairros mais populares de São Luís, está o Instituto Mariana. Fundado em meados dos anos 1990, o Instituto nasceu de forma despretensiosa. A dona perpétua, mais conhecida como Dona Dadá, fez uma promessa a São Cosme e São Damião e distribuía bombons para as crianças. Com o tempo, os doces foram trocados por aulas de reforço e hoje são salas de diferentes atividades. Nesta aqui, os alunos têm aulas de informática e robótica. A turma começou neste início de ano, mas o Eduardo já consegue digitar mais rápido. Foi minha mãe que descobriu, né? Minha tia disse para ela. Aí, como eu mexo em computador, estou começando a aprender agora, aí eu tive o interesse de vir para cá para aprender mais coisas. Digitar rápido, coisa que eu não sabia muito e ter uma visão. A Agatha também melhorou na digitação, o que vai ajudar bastante quando tiver que fazer um trabalho. Comecei ontem, mas já deu para aprender muita coisa. Eu não sabia digitar rápido também. Dava um medo que eu errava muito, mas já estava melhorando. Eu estou mais prestando mais atenção, consigo escrever muito mais rápido. Do teatro para a literatura. Dessa vez, o encontro da turma é com a professora Jéssica. Eles fazem leitura, interpretação e conhecem mais do maravilhoso mundo da imaginação. Chegaram aqui sem saber ler, escrever e a partir desse ano que eu estou aqui, aí eu já vi uma evolução. Ele já consegue ler, escrever, se expressar melhor. Os alunos vão além da leitura. Todos produzem livros assinados por eles. A Emily tem 12 anos e dois livros publicados. A escrita foi um prazer que ela desenvolveu e cultiva todos os dias. Foi com base nesses primeiros livros que me veio a inspiração de tentar escrever um. Então foi pelas tentativas que eu me entrei no mundo da literatura e eu achei um mundo incrível. E também incentiva pessoas a entrarem nesse mundo da literatura também, porque ajuda a tomar iniciativas. E não só tomar iniciativas, mas a trazer mais conhecimento. Chega logo esse dia, quando a pessoa, a criança cresce. Já pensa que é mandando em tudo. Mas tudo que vira um jogo, vira tudo um para cá. Este trecho que acabo de ler está no livro O Tempo, escrito pelo Guilherme Eduardo, que é um dos alunos do projeto Tecendo Sonhos. Este pode ser apenas o primeiro de muitos livros que o Guilherme pode escrever, já que ele é dono de uma grande criatividade. A inspiração do Guilherme está por todos os lados, todos os lugares. Basta ele ver e sentir o ambiente. Eu conheci todos eles, aí eu comecei a ter mais intimidade. Aí eu comecei a ver o meu mundo, como ele é, e criei esse próprio livro, falando sobre a mim e os outros. O Instituto Mariana conta com 36 pessoas trabalhando e 520 crianças e adolescentes atendidos no local. A dona Neuza já foi gestora e hoje coordena os trabalhos do Instituto. Para ela, olhar para trás e ver tudo o que se construiu é um sinal do quanto o Instituto já ajudou a construir na vida de quem passou e passa por lá. Nasceu realmente de um grande sonho, de uma transição, de um trabalho que ela fazia social, muito mais ligado a uma promessa. E depois ele se tornou um projeto efetivo dentro da comunidade. Então hoje esse projeto é reconhecido não só por nós que estamos aqui todos os dias trabalhando, mas é reconhecido também por todo o entorno onde está o Instituto Mariana. A gente se sente contemplado pela evolução, desenvolvimento de todas essas crianças, de jovens e das pessoas da comunidade onde a gente está. A gente se sente contemplado pela evolução, desenvolvimento de todas essas crianças, de jovens e das crianças, de jovens e das crianças, de jovens e das crianças.